Eu quero abraçar também Essa grande Número de ouvintes Essa sua grande audiência Adriano Por sinal em Varjota também Algumas vezes que o subtenente Linha Dura Participou aqui Sempre participa, fala no nosso nome Você também Adriano As pessoas lá em Varjota me confirmam Fica a dizer que a audiência também Da FM Cidade Está entrando na cidade de Varjota Olha que coisa maravilhosa O Roberto Linha Como é que está a votão de Linha Dura Ele saiu, foi da cidade de Forquira Com a da Polícia de Lá e hoje é tenente Está aguardando dar uma secretaria Como é que está a laça de Linha Dura Muito bem Adriano, nós sabemos Que o subtenente Linha Dura Fez aí um grande trabalho Na Polícia, no comando Da polícia Em Varjota E depois que ele saiu Entrou, entraram outros comandantes E agora Quem está lá À frente do policiamento É o Cabo Oliveira Cabo Oliveira Ele Trabalhou com o subtenente Linha Dura E eu acredito que Ele assim tem Se inspira Eu acho que também se inspira No trabalho Naquele ritmo É, naquele ritmo Então ele tem feito um trabalho Ostensivo Preventivo Repreensivo Que é o trabalho da polícia Da nossa honrosa e gloriosa polícia militar E Eu percebo que assim O Cabo Oliveira Tem dado o melhor de si Assim como o subtenente Linha Dura Deu o melhor de si Eu tenho visto Que o Cabo Oliveira Também tem feito Agora É fato que Infelizmente Tem tido Alguns crimes de morte Que infelizmente Segundo A própria polícia Tem a ver Com facções E você sabe Que Parece que Onde tem essa questão Da facção É quase Uma situação Irreversível No sentido de A polícia Conseguir Vamos dizer assim Prometer uma solução Né Porque como as vezes O Cabo Oliveira Lá em entrevista Ele nos diz Roberto Quando alguém De uma facção Determina Vai matar fulano de tal O que a polícia Muitas vezes pode fazer É adiar Cês estão entendendo A polícia Fazendo um policiamento Muito ostensivo Preventivo As vezes o elemento Planeja Matar alguém Naquele dia A polícia Muito atenta ali Aí evita Mas evita Por alguns dias Infelizmente A realidade é essa E o importante É a gente falar A verdade Não palavras Que não correspondam A verdade Então a verdade É essa A realidade Não é fácil A gente vê O estado do Ceará São vários municípios Com alto número De homicídios Inclusive o que aconteceu Agora Que Hidrolândia Que você noticiou A imprensa do Ceará Noticiou Três mortes No mesmo dia E tudo indica Que pelas mesmas causas Tendo alguma coisa a ver Com alguma facção Pelo menos É o que se suspeita Pelo menos É o que se imagina Ok André? Beleza Aquele mesmo parâmetro Que a gente Em tantos anos Eu acho muito triste Infelizmente No brasileiro É A questão É curta É incrível Como as pessoas Acham Que a crise No Brasil Começou agora Começou com o último Presidente E eu acho Que ele apenas Está dando continuidade A essa crise Infelizmente É mais um Que entrou E tem dado Infelizmente Mas a situação É muito longe A gente vê Que essa crise Começou Principalmente A crise política Mesmo Se agravou No governo Dilma No governo Lula Ele teve Uma estrutura Muito grande E não se Não se tinha Uma crise política Dessa maneira Como a gente vê Corrupção Essa ainda É mais antiga Do que a crise política A gente sabe Que a corrupção É mais antiga Ainda do que a crise política Então O que a gente vê É Que precisamos Ter esperança Precisamos ter esperança Embora Como se diz Não existe Salvador da pátria Mas precisamos Alimentar Alguma esperança E é aquela coisa A gente só vai ter Algum resultado diferente Se a gente passar A fazer alguma coisa diferente Essas pessoas cooperarem Essas pessoas também Como se diz Mudar A atitude Esse modelo Alberto Lira De se fazer Na época de campanha As pessoas Se venderem Venderam voto Essa banalização Tornaram o voto Uma mercadoria Uma mercadoria barata Uma mercadoria Onde você compra A pressa de banana Gente vendendo voto Da família Vendendo o próprio voto Como se fosse Uma mercadoria E depois ainda Quer reclamar Pela saúde Que não está legal Enfim Pelas administrações Que não está legal Verdade Adriano Essa sua colocação É muito boa E faz tempo Que eu venho dizendo Uma frase Adriano Que agora Essas alterações Comprovam a frase Que eu venho falando Há muito tempo Os problemas Não estão Na gestão No governo federal Nem nos governos Estaduais Nem municipais O problema Está nas campanhas Eleituais Tudo começa ali Se começa errado Meu amigo Tem tudo Para continuar errado Então não tem jeito E é exatamente Essa questão Que você está dizendo Outro fato Que é triste É as paixões As pessoas Infelizmente No Brasil Tem aquela coisa De ter bandido De estimação Algumas pessoas Rapaz não Essa aqui É corrupto Mas é o meu É de estimação É meu bandido Em outras palavras É bandido de estimação Então a gente precisa Acabar com essa história De ter bandido De estimação É animal de estimação É melhor Do que bandido de estimação É verdade Olha eu quero pedir aqui O subentendente O tenente Linhadora A gente não se acostuma A chamar tenente É Não se acostuma Quero pedir aqui O tenente Linhadora Pra Ligar aqui Pro telefone da rádio Viu Leandro Liga pro telefone da rádio Aqui Telefone fixo O senhor já me ligou Diversas vezes aqui Pra o meu particular E não tá dando certo De jeito nenhum Eu vou Vou aqui Mais uma vez Lhe passar aqui O número Do telefone da rádio Pra que você Possa ligar pra rádio O Deixa eu fazer Uma pergunta aqui O Roberto Lira Nós temos aqui Alguns nomes Que vem despontando fortemente para a presidenciável agora nas eleições. Dentro desses nomes nós temos vai ter o julgamento do Lula agora, quem diga que ele vai ser preso, eu acredito que ele vai ser preso, eu acredito piamente que ele vai pra cadeia, e eu só falo, não o Lula vai pra cadeia, mas que todos os políticos corrompidos vão pra cadeia, dependendo de CPTP, DPPS, DPPS, Piaqueiro, se repensam tudo, vai pra cadeia, quem cometeu corrupção é justamente onde tem que sair a paixão política, ah, não pode ir pra cadeia, porque roubou, mas fez bom, ele não pode ir pra cadeia, mas ele roubou, mas todos eles roubavam, gente, roubou, não tem esse negócio de tecido bom não, roubou, vai pra cadeia, roubou, tem que ir pra trás das grandes, mas enfim, existem os nomes eles contando, nós temos o cearense aqui, Ciro Gomes, que agora já está envolvido também na questão da JBS, acusado de ter recebido um monte de dinheiro da JBS, mas tem aí também agora o Jair Bolsonaro, que dizem que é o mito, que já vem aí se propagando no nome dele, qual é a tua visão concernente a isso, Roberto Lira? Ok, Adriano, eu acompanho também, procuro acompanhar essa questão nacional também, e gosto muito de ler jornais, sempre mais de um, assistir jornais, sempre mais de um, que é pra gente ter uma informação mais concreta. E o que a gente vê é o seguinte, o voto no Jair Bolsonaro, eu creio que é um voto de protesto, pra muitas pessoas é um voto de protesto, e, de certa forma, faz sentido, por quê? A candidatura dele, porque faz muito, ele representa essa coisa da indignação contra as injustiças, contra a impunidade, e tudo mais, você tá entendendo? Então, isso cresce muito, né, conversando com alguns policiais, que muitas vezes são revoltados, você sabe disso, que você também tem essa ligação, são revoltados com a forma, como, muitas vezes, o sistema trata aquele guerreiro, que, na verdade, é um trabalhador, que é um dos trabalhadores numa situação mais difícil, meu irmão, porque você imaginar que, hoje em dia, os pais são poucos que têm quanto sobre os filhos. e tem aquela história que o costume de casa vai à praça. Então, numa sociedade onde grande parte dos pais não tem mais comando sobre os filhos, o que é que não vai sobrar pra polícia na rua? É a situação difícil. Difícil. Então, esses guerreiros que fazem parte aí da polícia, inclusive da polícia militar, precisam, né, ser vistos com outros olhos, meu irmão, porque é um trabalho muito difícil, hoje em dia, você ser, eu costumo chamar de operário da segurança, porque às vezes um policial, vamos supor, um policial é acusado de agredir um trabalhador, aí alguém diz, policial agredir trabalhador, não, trabalhador agredir trabalhador, se é que houve agressão, porque o policial não é trabalhador? É. Então, pelo contrário, o policial é trabalhador milhares de vezes do que muitos, a maioria de nós, porque, meu irmão, enquanto muitas vezes nós estamos nos divertindo, o policial está trabalhando exatamente para garantir a nossa diversão, ele defende, luta para defender a sociedade dentro da sua missão, muitas vezes colocando em risco a sua própria vida, então, conversando com os policiais, muitos, eles são muito simpáticos à candidatura do deputado federal, Jair Messias Bolsonaro, a presidente da república, eu sou simpático também, eu vejo com bons olhos, é claro que é muito cedo, as pessoas, ah, já está, não, tem muita água para rolar ainda, eu acho que o cearense Ciro Gomes tem tudo para crescer ainda nas pesquisas, e vamos analisar, tem a Marina Silva que eu também acho uma pessoa ética, já votei nela, nesse ano não sei se vão votar, vou analisar bem cada candidato, na minha cidade vou analisar também quem é que a nossa prefeita lá, a Célia Rodrigues vai apoiar, e certamente pede o apoio de pessoas como eu, que sou assessor de comunicação da prefeitura, a gente tem essa ligação com a gestão municipal, então tem todas essas questões que a gente tem que avaliar, mas eu vejo que, um fato muito positivo, meu caro, Adriano, vamos ter muitas opções, se vamos ter muitas opções boas, eu não sei, mas se vamos, que vamos ter muitas opções, Álvaro Dias deve ser candidato, entrou agora uma colega nossa, podemos dizer assim, a jornalista Valéria Monteiro, né, muito bom, que também pretende ser candidata, a Marina Silva pretende também, como já falamos, Círio Gomes e outros mais, então vamos ter muitas opções. Muito bem, olha, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu primo, Edson Pereira Sales, ele está no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, está nos parabenizando aqui pelo programa de hoje, muito obrigado, meu amigo, está nos vendo aí ao vivo pelo Facebook, se você quiser nos assistir ao vivo, nós estamos aqui na página do Roberto Lira, e nós estamos aqui também no Adriano Pereira, infelizmente eu perdi ali quase metade da nossa transmissão, mas nós voltamos de novo. Olha, o Linhaduro até comentou aqui na tua transmissão, o Roberto Lira aqui, eu vendo aqui, ele está dizendo que está tentando ligar, ligando várias vezes, não, não está dando certo, é por quê, o Linhaduro? Nós estamos, está ligando aqui, mas pode atender a minha aqui, senão eu perdi a transmissão, filho de Deus. Liga aqui para o da rádio aqui, o Linhaduro, se você estiver nos assistindo, ou nos vendo, ele tem lá, 999378797, deve estar tentando ligar, mas está conseguindo para o da rádio também, não é? Só me despedir. Hã? Só me despedir. Já? Mas está tão bom, rapaz, porque eu creio que você é simpatizante do Jair Bolsonaro. Eu sou, eu acho que a literatura dele é importante. Você acha que a imprensa está aí para cima do Jair Bolsonaro? Como é que você vê? Você acha que a imprensa está meio, os seus colegas de imprensa, o que é que eles falam a respeito do Jair? Companheiro, a minha visão pessoal é que eu vejo sim, que existe um preconceito, eu já vi que a tua visão é muito parecida com a minha, que eles apresentavam. Pronto, eu vejo um certo preconceito contra a candidatura dele, porque no Brasil, Adriano, existe o tal do politicamente correto. se você não for um incentivador da causa gay, se você não for um incentivador, se você for neutro, você já é homofóbico. Então, isso é o politicamente correto, que eu sou radicalmente contra, preciso ser radical numa questão dessa. Então, as pessoas que não são a favor, que não a incentivam essa causa, deixando bem claro, eu amo todos, como qualquer ser humano precisamos amar. É verdade. Mas o verdadeiro amor é aquele que diz assim, olha, essa sua prática não está boa, essa sua prática aí não agrada a Deus. E eu amo tanto a todos eles, mas amo de tanto coração, que se eu puder chegar para cada um individualmente, eu diria, meu irmão, eu te amo, porque você é um ser humano igual a mim. E por te amar assim, tanto, deixe essa sua prática, porque ela não agrada a Deus. busque forças para deixar, conte com a minha ajuda, porque eu te amo, porque você é uma criatura de Deus igual eu sou. Essa que é a verdade. As pessoas acabam sendo discriminadas por isso, existe preconceito, se você não for do tal do politicamente correto. É verdade. Infelizmente é isso. Bom, são 12h46, nós estamos aqui entrevistando o Roberto Lira, o teu site é Roberto Lira Notícias. Olha, eu quero abraçar aquele de pai, vai deixar de senão e Adriano Pereira, o seu programa é o Tantanense, a Claudiana Duarte está dizendo, boa tarde meu amigo e querida, boa tarde Claudiana Duarte, a Ascensa Joselho está lá no Mato Grosso, ali ouvindo a gente na região, um clima maravilhoso, muito boa tarde minha amiga, obrigado pela audiência, a Doris Souza está dizendo que o programa é nota mil, muito obrigado querida, Deus abençoe você, eu abençoe você também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, o Roberto Lira está falando em nome de Totolec Interior, olha, atenção gente, sabia que teve um ganhador? Teve mais um ganhador e dessa vez quem ganhou foi o Zezinho ali rapaz, Zezinho, ele mora aqui pertinho ali de casa, acabou de ganhar uma moto zero no quilômetro, ganhou uma moto zero no Totolec, a Daniela disse que vem aqui amanhã para falar mais desse prêmio, o Totolec está sempre dando prêmios no empurro, semana agora no finalzinho do ano teve aí 50 mil reais e uma moto zero, que ganhou o carinho que teve aqui nesse programa falando da satisfação, da alegria, afinal, quem é que não se sente feliz ganhando o prêmio de 50 mil e uma moto zero, né? Você pode ganhar nessa semana também 50 mil no primeiro prêmio e mais uma moto zero, ainda tem mais uma moto no segundo prêmio, voltando no terceiro e mais 50 prêmios de 500 reais que é a rodada da sorte. Bom, eu vou ver, eu vou terminar com o Lira, mas antes deixa eu só dizer aqui que eu vou já já, nós temos aí o nosso, mas hoje está estreando aqui, Roberto Lira, o Hélio Mar de Limba vai ir a partir de hoje, vai estar a partir de hoje participando todos os dias do programa Conexão, já já tem a estreia dele aí no programa, tá bom? Olha, e vamos a mais correspondentes e tem já, já o Luiz Fernando sofreu um acidente, infelizmente houve uma vítima fatal deste acidente inteiro, mas está aqui, viveu, graças a Deus, para já falar aqui no microfone da rádio. Muito bem, Adriano, eu também sofri um acidente e estou aqui com a prova, o dedo quebrado, mas eu quero agradecer a Deus aqui em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que com o livramento, eu e minha filha que está filmando aqui, viu, que por sinal vai ser futura locutora também, já está começando. Porque não botou ela aí para falar também, dá uma boa tarde, já já fala, já não, em rádio é a primeira vez que eu estou lançando ela, já faz não fez comigo, pois ela vai já já dizer boa tarde pelo menos, pelo menos boa tarde. Adriano, eu gostaria de mandar um abraço para a vossa. Ela não é vizinha ou nada, ela está vizinha ali. Muito bem, com certeza. Então, Adriano, o seguinte, peixe, peixe, eu quero mandar um abraço para toda a população de Vajota, Adriano, se não agradecer à prefeita municipal, pode ser, é aqui pelo Rádio, é tudo aberto. Então, abraçar a prefeita municipal, Sérgio Rodrigues, a ex-prefeita Rosa Paulino, agradecer pela confiança, Adriano, eu estou entrando aí no nono mês como assessor de comunicação e agradeço pela confiança que as gestoras, a atual e a ex-gestora de Vajota que tem tido para com a minha pessoa, tem feito um grande trabalho, se for possível, um dia a gente vem aqui porque Vajota vai completar agora 33 anos no próximo mês, Adriano, 33 anos de emancipação política de Vajota, onde serão inauguradas obras, casas populares para famílias carentes que não tinham um lar para morar, vão ganhar e vão ser entregues casas populares para outros benefícios, mais benefícios à população do município de Vajota, a quem eu quero mandar um forte abraço. Queria pedir também a permissão do Adriano para dizer, porque o Juboto tem que encerrar a minha transmissão e eu tenho que falar nos meus apoios culturais, só os nomes, pode ser, Adriano? Trabalho em nome de louco e eu acho até que é importante você fazer o seguinte, eu acho até que é importante você fazer uma facerinha aqui com o programa Conexão Cidade, se você sabe aqui da nossa equipe, nós temos uma equipe externa muito grande, temos um respondente de Crateu, em Nova Russa, em Fortaleza tem três, agora tem um em Nova Russa, em Fortaleza, em Fortaleza, em Fortaleza, em Fortaleza, em Fortaleza também. Pois é, pois Adriano, eu gostaria de agradecer os apoios culturais que nós temos lá em Vajota, Grupo Loura Empreendimentos, de propriedade aí da nossa amiga Loura Construções, que por sinal é vereadora agora em Vajota, ela que tem o outro posto, pousada, e o Shoppe Loura Construções, em Vajota e Sobral, em Vajota a saída para Sobral e em Sobral a saída para Meroca. Médico Alcurista com Dona Altacília atendendo em Vajota neste sábado, dia 20, é dia 20 este sábado, é, né? Sábado agora? Isso. E o Leandro já está no ar aqui, segura aí, Leandro. Muito bem, Edite Móveis, Estudo em Móveis Eletro Doméstico e também agora também com o Brasil Expresso, na parceria que deu certo, em várias cidades, uma empresa aprovada pela população com credibilidade em várias cidades do Ceará. Mororó Construções, construindo sonhos concretos e alunos do Máquinas, Mercadinho Barateiro, por trás da Igreja Matriz no centro de Vajota é barateiro mesmo e loja Mega EletroLine em Vajota, Quaraceava e Croatá. Essa é a minha participação, Adriano. Grande abraço. O Leandro quer dar um abraço aí. Leandro, boa tarde! Boa tarde, meu irmão! A parte que está no meu lado? A parte que está no meu lado? A parte que está no meu lado? a corte de balança, eu já souenin kard Rabista. Então, assim como você, Roberto Lira, eu acredito que o que este leur? E estei�amiento? A parte que está no meu lado? A grande roberto Lira, que é da minha vontade? Obrigado por isso. Agradeço a Deus que a gente está junto até nessa noiva? A participação quando realmente dá certo, porque é complicado ou certinho, mas também vocês dois aí estão se debatendo, falando, das coisas boas. Então, posso dizer que, dentro de tudo que eu aprendi, na imprensa, teve muito, muito, muito mesmo, o Roberto Vira está sendo um grande cidadão, um grande radialista, então eu acho que a cidade, as pequenas emissoras aí, abraçam lá, Patinhas, 14 amigos, como também o Luiz Fernando, que está sendo um grande gênero, então eu acho que, eu espero que vocês, sempre tivessem a casa de igreja, eu quero mostrar, como vocês foram, tem debate muito bem, então, muito legal, eu espero que tenha mais a participação do Roberto Vira e do Fabiano Pereira, com todos os nossos amigos, o Roberto Vira, então, se inscreveria aos ouvintes, como também o pessoal, não tem tudo, não tem nada, porque é um grande gênero, entendeu? Então, fico feliz, me dizer assim, que eu vou te ajudar a nossa pedida espécie de maior onda, estou acompanhando vocês, me dizer a boa sorte, me dizer a boa sorte, também, por gente, que é Deus, outras vezes a gente não se fala, Mas, se eu tem que falar com vocês, mas é por conta mesmo, aí, mas, a gente tem que aprender, a gente tem que aprender a ir para ombro, o nome do, né, tem que aprender a ir para o prática, também no buscê, mas, eu me dizer o seguinte, estou aqui acompanhando o ministro, e agora estou muito feliz, mas já falei aí, com o coronel, o coronel Gilvando, o que é o comandante, Nós vamos fazer aí uma Toda a região, vamos dar um apoio a ele Como conhece toda a região E agora a gente só Principalmente Da gente que você está em fundo A gente vai fazer um Dar um apoio aí, o nosso comandante Do 79, toda a região Beleza, meu amigo Meu amigo Leandura Amanhã, eu vou dar um jeito de te ligar Amanhã um pouco, com mais calma Porque o programa está aqui meio apertado Não que a sua participação não é muito importante Para nós, você abrilhando esse programa E o programa é o que é, graças a Deus Primeiramente, e segundo a pessoas Tão importantes como você Mas O Luiz Fernando está aqui também O nosso Roberto Lira E todo mundo aqui, e hoje tem mais um estreia Aqui no programa Jajá, que é Um dos maiores jornalistas do estado do Ceará O jornalista Elio Bar de Lima, do jornal O Povo, já vai estrear Daqui a pouquinho aqui, hoje o programa Vai gastar todo dia, participando aqui do programa Tá bom, meu amigo? Um abraço, muito obrigado Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom A senhora, é maravilhoso aí A gente fala de bom Eu soube que o senhor Eu falo aqui Sergato de convidado É verdade 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 O senhor O senhor O senhor O senhor vai apresentar mais Obrigado.